Expressionismo. Os expressionistas surgiram no século XX, na França e na Alemanha, com o objetivo de combater o impressionismo. No expressionismo, o movimento de criação parte da subjetividade do artista, do seu mundo interior, em direção ao mundo exterior. Para o expressionista, a obra de arte é reflexo direto do seu mundo interior e toda atenção é dada expressão. A liberdade de expressão dos expressionistas se assemelha a que os futuristas pregavam com o lema Palavras em Liberdade. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, o expressionismo assumiu um caráter mais... A liberdade de expressão. 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 Amém. 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 Amém.